Olha só gente, um jovem de 19 anos foi preso com vários celulares, relógios Olha o menino aí, não faz isso com tua vida não, filho de Deus Relógios, joias, cartão de crédito e uma arma caseira Um garoto desse, ficava sarado rapaz, bom de estar trabalhando Aí isso é roubo é? Foi na zona leste de Teresina Pra despistar a polícia, ele trocou de roupa Eles andam com um calção vermelho e outro azul por cima Uma camisa amarela e uma preta por baixo, né? Aí quando a polícia corre atrás, eles dobram a esquina, se escondem debaixo de uma guarita qualquer E troca de roupa, quando a polícia chega, ei rapaz, cai Ele diz, não, o que foi moço? Não é eu, não, eu A polícia pegou ele lá, estava com esse monte de roupa Um garoto desse, um menino desse está aí, um cara bem parecido rapaz O que é que tu faz da tua vida menino? Mata teu pai de vergonha, acaba o cabelo cortadinho, né rapaz? Aí o delegado, e é o Canabrava? Ah, meu amigo, esse Canabrava aí só está com o cabelo branco Isso corre danado, viu? Ei, Canabrava, o Canabrava não está velho não O Canabrava não está velho pesado, não é não, Tony Black? Esta é a mesa do delegado Canabrava, olha só, recheada de celulares, de relógios, peças de ouro A gente vê também uma arma de fabricação caseira, cartão de crédito Tudo isso aí foi exatamente recuperado por policiais lotados aqui, onde o delegado é o titular E tudo isso estava nas mãos de um jovem de apenas 19 anos que está aqui ao meu lado Esse jovem aí é um dos que está dando trabalho aqui na Zona Leste da capital do estado do Piauí Ele vem praticando agora, nesses últimos 30 dias, uma série de assaltos, principalmente a mulheres, né? E ele age com essa arma, né? Ele já consegue andar com a roupa, após os assaltos ele já troca de roupa Até para que não seja identificado através da polícia O lance dele é trocar de roupa, olha, ele usa farda do exército brasileiro Ele usa outros tipos de roupas Quando a polícia chega no local, ele pode até ter feito um assalto ali naquele momento Mas já tem trocado de roupa e aí vai, confunde a polícia A vítima chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência, dá as características do indivíduo E ele já está trocando de roupa em qualquer outro local E já pratica outro assalto com outra roupa diferente Tem uma série de assaltos, principalmente a mulher Ele leva cordão, pulseira, celular, bolsa E ele consegue tirar a aliança Ele quase, a semana passada, ele quase arranca o dedo de uma senhora para levar a aliança Isso aqui são objetos de peças de vítimas Celulares aqui, todos é de vítimas Ele praticou um assalto aqui na avenida Sozinho, pelas imagens que você vê E daí a equipe de investigação começou a trabalhar Ele foi localizado na residência dele E preso, conduzido até a delegacia E agora será encaminhado à central de flagrante para ser feito o procedimento legal Tem um ou outro aqui na área, não tem? São dois? Tem um ou outro aqui na área também Já está identificado esse outro indivíduo É questão de tempo para que seja preso também Tá certo, mostra mais uma vez aí a mesa do delegado como está Jóia, como nós falamos Celulares, cartões de crédito Rapaz, é realmente uma coisa que chama atenção E é um jovem de apenas 19 anos Tony Black, com imagens de Marlon Lima Para a TV Antena 10 Beijo